Você se ama ou acha que se ama? O filme O Criado, de 1963, é uma ótima forma de raciocinar sobre essa pergunta. Filmado em preto e branco e, portanto, com todas as limitações tecnológicas da época, é desses típicos clássicos do passado que talvez seja melhor não sofrer uma refilmagem. É difícil acreditar que alguém possa filmá-lo tão bem. O diretor, Joseph Lucey, premiado em Cannes e ganhador do César, maior prêmio do cinema francês, nasceu nos Estados Unidos, mas brilhou mesmo fora. Perseguido em Hollywood por suas convicções políticas, que, segundo se cria, estavam por demais afinadas com a esquerda, Lucey teve uma fértil carreira cinematográfica no exterior e foi com O Criado que o diretor chamou a atenção mundial. O roteiro é assinado por Harold Pinter, que foi parceiro de Lucey em outros dois filmes. A história principal gira em torno da relação nada profissional entre um jovem inglês da aristocracia decadente e seu indispensável criado. Grande parte do filme é ambientado em uma casa com cômodos estreitos, um típico sobrado londrino de três andares, exprimido entre as paredes vizinhas. A ambientação revela-se claustrofóbica e traduz o que vai no psiquismo dos personagens. Enclausurados entre os cubículos da casa, na medida que a trama se desenrola, as máscaras sociais vão caindo e as amarras atávicas que levam os protagonistas ao sofrimento são reveladas. No papel principal, o ator Dick Bogard interpretou o mordomo Hugo Barret, um serviçal que parece capaz de tudo para atender o seu patrão Tony, vivido pelo ator James Fox. A sexualidade, tão tabu nas produções da época, é explorada como pano de fundo da trama e se dá a partir da entrada em cena da faxineira Vera, vivida pela atriz Sarah Miles e que acaba se tornando o meio pelo qual o espectador encontra a sujeira embaixo do tapete. A câmera do diretor de fotografia Douglas Slokombe traduz os desejos mais pecaminosos dos personagens com sutilezas capazes de desnudar o que não se podia mostrar, como por exemplo, quando Barret está em uma cabine telefônica e vê sua atenção chamada pelas canelas das moças que aguardavam do lado de fora. Com uma certa dose de dominação e pitadas generosas de sadismo, a convivência entre criado, patrão e empregada vai se desnudando na dependência doentia entre os personagens. Um interessante estudo que revela a luta de classes, mas que em verdade diz muito mais sobre a ilusão humana de felicidade como ponto de chegada. Em O Criado, os personagens lutam cada qual por seus interesses que inatingíveis acabam por lhes conduzir em uma irrefreável busca de preenchimento do vazio existencial humano. O Criado é desses filmes que quando está na metade a gente torce para que não chegue nunca ao fim. Filmão de fotografia e trilha melancólicas e com uma mensagem atual e necessária. Você se ama ou acha que se ama?